Fala, galera do canal! Hoje é dia de papo reto. Eu trago sempre aqui uma reflexão sobre algum assunto. Hoje, políticas de saúde pública. O que está sendo feito no Brasil em termos de políticas de saúde pública? E é disso que a gente vai conversar. Por que eu estou falando desse tema? Por várias razões. Primeiro, eu estive em Brasília para conversar com o pessoal que está criando a frente parlamentar de saúde no Brasil, com algumas medidas em relação à alimentação, atividade física, movimento, para tentar melhorar a saúde do brasileiro. Eu fiz um projeto, vou deixar aqui o link, tem uma playlist aqui no nosso canal, chamado Vida de Saúde. Eu fiquei um ano dentro de uma cidade, chamado Jaguariuna, fazendo uma política de saúde pública. A única coisa que a gente teve da prefeitura foi o apoio para fazer lá. E isso já é muito. Então, o prefeito da época, o Tarcísio, ele fez com que os secretários de saúde, de educação, de esporte, de meio ambiente se envolvessem, aceitassem todas as modificações que eu estava propondo lá. E em um ano, nove meses, a gente teve um resultado de mudar 40% dessa população. Dados medidos pelo Vigitel, que virou um artigo científico. Foi milagre? Não, não foi milagre. Foi uma intervenção onde a gente atuou muito nas unidades básicas de saúde, nas AMAS, nas escolas. A gente fez eventos para a população todos os meses e a gente comunicou. Hoje, a tecnologia tem que ser um aliado quando a gente quer passar informação. Claro que você fazer para uma cidade de 53 mil habitantes é muito mais simples do que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, muito mais complexa. Mas eu estou dizendo isso porque durante muitos anos, nada foi feito e hoje o pouco que é feito é sempre em cima de algumas recomendações de alimentação, é um guia alimentar que 99% da população não usa. Enfim, se você pensar em política de saúde pública mesmo, nós não temos. Um problema tão complexo como esse não tem uma resposta única. Eu fiz uma viagem ao redor do mundo, tem um documentário chamado Vida em Movimento, vai passar no GNT e depois vai estar disponível na Globoplay. Mas é um documentário explicando um pouquinho aqui para vocês, que eu fui para os Estados Unidos, Europa, Ásia, tentando colher informações de políticas de saúde pública que são muito eficientes e que dão algum tipo de retorno. Basicamente, você vai se amarrar num tripé, você vai se apoiar num tripé, que é a educação. Então, a informação e você fazer disso um hábito é importante. Então, você tem o exemplo da Finlândia, que é muito emblemático, onde a educação nas escolas tem o movimento como uma característica muito grande. Você tem a mudança de meio ambiente e aí você pega Amsterdã, você pega Copenhague, que são cidades que se organizaram para privilegiar a pessoa andar a pé e de bicicleta. Então, você consegue, através de mudanças de meio ambiente, que a população se movimenta muito mais, se movimenta muito mais. Então, você pega, por exemplo, o exemplo de Copenhague, que na década de 70 tinha 20% das pessoas se locomovendo assim, 20% a 30%. E hoje você tem 77%. Então, você mudar um pouco o meio ambiente, você ter o lance da educação. E aí, o que eu digo de uma política de saúde pública muito bem feita é a de Seul, é da Coreia do Sul, onde eles juntaram um pouco de tudo. Então, você tem lá uma infraestrutura que eles fizeram, um rio que é tipo o rio Pinheiros e Tietê, quem mora em São Paulo sabe bem como é o rio. Então, um rio que era poluído hoje é um rio altamente caminhável, que eles chamam de uma água super limpa, com ciclovia, com calçadão, na extensão inteira do rio, com vários equipamentos públicos nas pontes. Então, você tem clube de tênis, clube da terceira idade, você tem o lugar onde as pessoas fazem Tai Chi Chuan. Então, você teve ali uma coisa de meio ambiente, uma modificação. Você tem a educação. Então, a educação e cultura. Então, isso foi passado muito para os jovens e é passado ao longo de muitos anos a importância disso. E você tem uma coisa na Coreia que eu gosto muito, que é a premiação. Então, quando você se engaja nesses programas de saúde pública, você tem vantagens no sistema público de saúde. Você também tem vantagens quando você contrata uma pessoa de mais idade, porque longevidade está ligada à autonomia também cognitiva. Então, você tem bons exemplos ao redor do mundo. Eu acho que a tarefa, inclusive em Jaguariúna, que foi uma dessas soluções que eu encontrei aqui, se apoiando nesses pilares também. Então, o Brasil tem jeito? Tem. Não é rápido. Uma transformação dessa tem que demorar, no mínimo, 10, 15, 20 anos para você ver um efeito bem razoável. Mas hoje nada é feito. Então, é importante. Ah, você não falou nada de alimentação. Pô, a Coreia, eles privilegiam sempre porções pequenas. Dão muita informação. Então, sem vilanizar nenhum alimento. Lá, o país onde mais se consome arroz, aqui a gente tem medo do arroz, lá é a população menos obesa, menos obesa e mais longeva do mundo. E eles comem, em média, 120 quilos de arroz por ano, em média. Então, porções pequenas, tem que se falar, sim, da alimentação. É importante uma transformação, não só apoiada numa única medida. Então, essa foi a sugestão que eu dei ali para os nossos nobres deputados. Vamos ficar de olho, vamos cobrar. E é importante também que você que está assistindo esse vídeo, que a população faça a sua parte. A saúde depende de cada um de nós. Não adianta eu querer um hospital bacana, um check-up bacana, se eu não faço a minha parte. Você tem alguns pontos, quando a gente fala de saúde, algumas responsabilidades. O governo, a iniciativa privada, elas têm a responsabilidade dela, mas está na hora também de cada um de nós, a gente assumir a nossa responsabilidade, a gente melhorar o nosso estilo de vida para que a gente consiga melhorar a nossa saúde. Obviamente, cabe ao Estado nos proporcionar condições para que a gente possa fazer isso. Tá bom? Esse foi um papo reto um pouco mais cabeçudo, né? Falando de estilo de vida. Acho que poucas vezes vocês me vêm falando assim mais sério, onde a gente envolve política e administração pública. Se você tem alguma outra sugestão de papo reto, se inscreva no canal, deixe sua sugestão e a gente faz uma reflexão aqui. Tá bom? Abraços! E aí E aí Vamos lá.